Bom dia, bom dia! Hoje eu acredito que vai ser um dia diferenciado. Estou com 15 semanas de gravidez e um dia, e pelo que parece, meus enjôos sumiram, hein, gente? Bom, tô muito na expectativa. Ontem e hoje eu não acordei enjoada, não tomei remédio, não enjoei, então eu acredito que com a chegada das 15 semanas, as coisas finalmente começaram a melhorar. E aí, como começaram a melhorar, eu não tenho mais desculpas pra não fazer as caminhadas. Sexta-feira eu fui na nutricionista, quer dizer, fiz online, né, e aí ela me indicou a fazer 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana. Então, vamos lá. E hoje tem ultrassom. Mas antes... Dica para as gravidinhas que enjoaram de água. Não tem muito o que fazer. Ou bebe, ou fica com a boca ressecada, como eu tô. Tem que beber, mas eu não conseguia, gente. Não conseguia, pra ser bem sincera. Só com pedra de gelo e botando na geladeira. E ainda assim, eu passava mal. A pessoa enjoar de água é o auge, né? Caminhar pela minha vizinhança é a melhor coisa que existe na face da Terra. Principalmente quando tá friozinho assim e sol. Eu aproveito, pego uma vitaminazinha D, entendeu? Dá um pouquinho de barulho porque tá tendo obra ali, mas tudo certo. E as casas são muito bonitas, então é muito, muito, muito confortável de ficar vendo coisa bonita assim, entendeu? É inspirador. Cara, infelizmente eu não posso mostrar a casa dos vizinhos. Mas assim, só de relance. Tem uma casa aqui do lado, eu vou passar e vocês vão conseguir ver, que ela é toda aberta. Ela não tem cerca e dá direto pra piscina da mulher. Vocês viram? Eu acho muito louco. Aqui no condomínio tem essa pista. É tipo uma pista de cooper, né? O pessoal faz caminhada, corre. E aqui eu apresento a vocês o meu pé de abacate. Aqui tem um pé de abacate e aqui tem pé de tudo. De goiaba, de limão, de laranja, de tudo. Os pássaros, eu amo passear aqui. E eu tenho que fazer um compromisso de vir passear todos os dias com vocês. Gente, eu fui tão criada com o pé, com a árvore, pé de árvore, né? Que eu reconheço as árvores literalmente pelos troncos. Então eu sei quando é um pé de goiaba. Eu vejo a folha, eu sei que é um pé de limão. Aí o outro, eu sei que é um pé de tangerina. Tô treinada. Deixa eu sentar aqui com vocês pra conversar sobre a ultrassom de hoje, né? Hoje a gente tem uma outra. É uma outra de acompanhamento. A doutora eu só vou ver lá pro dia 17 de dezembro. Então a última vez que nós a vimos foi no dia 4. E aí ela pediu pra gente fazer, dentro desse gap aí, né? De um mês, que a gente não iria vê-la. Esse exame, que é um trassom normal. Pra saber como que tá o crescimento da neném. Enfim, né? A evolução. E aí, gente, eu fico muito ansiosa. Todas as vezes que a gente tem algo assim, eu fico muito, muito, muito ansiosa. Eu fico ansiosa por tudo. Fico ansiosa pra saber se tá tudo bem. Dormir meio, mais ou menos, essa noite. Ontem à noite a gente foi orar também. A gente ora muito por ela. Eu oro o tempo inteiro. E nesse momento de preocupação, eu vim andar aqui, né? Mais ou menos 30 minutos. E uma das coisas que eu faço é entregar a Deus as minhas preocupações. E não me pôr num lugar de que eu posso controlar as coisas ou as situações. Porque é impossível. Eu não posso fazer isso. Então, todas as vezes que eu me sinto assim, querendo controlar as coisas e tendo medo, eu falo, Deus, eu preciso me aperfeiçoar no Teu amor. Eu preciso entregar aquele que é ainda mais interessado no bem-estar meu e da minha filha. E da minha família. E é isso. Então, eu geralmente oro. As pessoas falam, vi, eu tô preocupada também. Principalmente agora que eu tô começando a ficar bem, né? As pessoas me mandam mensagem assim, vi, eu tô preocupada. O que você faz quando você tá preocupada? Eu falo, gente, só tem uma coisa que eu posso fazer. Orar. Orar e entregar a Deus. Não tem outra coisa não. Então, é isso. Simbora. Vamos começar esse dia. Que já já eu tenho que estar lá. E aqui tá a barriguinha. Tá pequenininha hoje. E agora, o look pra ir pra outra. É literalmente. Essa t-shirt. Que eu comprei lá fora. Tem esse detalhe nas costas. E essa calça que eu também comprei lá fora. E eu tinha esquecido dela. E tava usando pouco. E aí, quando eu fui ver, ela ainda cabe em mim. Porque minhas calças não cabem mais em mim. Eu acho que eu enchei muito, né? Nem pela barriga em si. É assim, circunferência da cintura. E aí, ela ainda cabe em mim. Eu e a minha imunia de comprar roupas de um número maior. Que eu sou dessas. Eu tenho muita calça M e eu visto, tipo, PP. Muita calça P e eu visto PP. Então, agora, ela corre. E a neninha aqui. Vamos lá. Vê-la. Vou só colocar um tênis branco. E esse foi meu look do culto de ontem também. Mas antes eu vou comer alguma coisa. Bora. Deixa eu mostrar pra vocês uma refeição que eu faço. Quando eu quero que seja muito rápida. Preciso levar pra algum lugar. Eu boto um iogurte natural. Aí eu boto aveia. E coloco uma colherzinha desse adoçante aqui. Que chama eritritrol. Isso aqui. Aí eu boto tudo aqui. Uma banana. E pronto. Outra fruta, né? Acabamos de sair da ultrassão. E aí, Rita? Que feio que tu falou. Sai 200 quilos nas costas. 500 quilos a menos. A leme está ótima. Já já quando eu chegar no carro eu mostro pra vocês. Eu mostro as fotinhas. Mas, assim, cresceu muito. E a médica não firmou. É menina. Toda encolhidinha. Toda encolhida. Tá ficando cada vez com menos espaço, né? Eu já tô com os exames na mão. Só que do lado aqui tinha uma loja de coisinha de casa. Coisinha mais barata. Aí eu... Não, Rita. Eu vou só entrar ver se tem um varal. O Rita não quer sair da loja. Gente, mas eu acho que... O que que tu tanto olha? Inflacionado. Vamos ver se não tiver tomado. Se não tiver, eu vou embora. Vamos às notícias da Helena. Helena está... Qual o peso? 114 gramas. 114 gramas. Eu achava que ela ia estar com 100 gramas. E uns 10 centímetros. Ela tá com 11 centímetros. Aqui em São Paulo é ótimo pra você dirigir e falar, gente. Assim, é uma... É uma gestabilização do celular. Não, ó. Pelo amor de Deus. Centímetros? 11 centímetros. 11 centímetros. 11 centímetros. Eu acho que ela falou 11 em alguma coisa. 11 pontos. Tem aqui, ó. Eu vou mostrar os exames pra vocês. Aí a gente vê a orelhinha dela. A barriguinha. Tá puxudinha. Tá puxudinha. Ainda tem aqui, ó. Circunferência abdominal. 94 milímetros. Olha isso aqui. Dá pra ver bem direitinho ela, ó. A orelhinha, o roxinho, o olho, o nariz, a boca, o braço. Tá como no queixo, viu? Pose e estaminina. Aí aqui, ó. Ó o bracinho de lado. A barriguinha e os peizinhos. O Vitor disse que ela tá o que é encolhida, né? É encolhidinha. Não tem mais tanto espaço, né, amor? Aí a mulher ainda deu várias fotos grandes dela aqui pra gente, ó. Nesse momento, estamos em busca do quê? Um coxinho de frango. Eu não... Ó, eu não tenho desejo. Não podemos considerar que só um desejo, né? Mas, lá em casa só vai ter um frango cozido e uma carne moída. E eu fui inventar de botar um negócio aqui na minha boca, doce, e não deu muito bom. Eu fiquei enjoada. E daí, na hora, me veio a ideia. Meu Deus, uma coxinha de frango, daquelas fritas, assim. Pode ser de máquina, sabe? Que, ó, se eu fosse no Ceará, eu já tinha encontrado um galeteria na esquina e já tinha comprado. Mas... Eu fiz o vídeo em três lugares. Atrás de um self-service. E parece que agora a gente vai encontrar. Porque no dia que você procura, tem o quê? Tem o pé, tem o peito, tem a moela, tem o fígado, tem tudo. Tem o coração da galinha, mas não tem. Tem a bendita coxa. Só eu queria a coxa. E eu quero aquela coxa bem lustrosazinha, sabe? Sabe que tem a... Que eles passam aquele negócio com o pincel em cima. Eu vi ter comido a coxa de galinha porque eu comi isso semana passada com a Thaís, né? Encontramos o self-service lá na Lapa. Delicioso. Muito bom. Aí eu vi ter... Mas não pode comer aquela capinha não, que é cheia de gordura. Mas é a parte boa, meu amigo. Não, mas não pode. É igual a picanha. Pode comer tudo, menos a gordura. Nossa. Meu Deus, eu achei. Do lado da minha casa. Obrigada, viu moço? Só isso? Obrigada. Daí você chega em casa sedenta pra comer o seu galetinho. Só a sua coxinha. Aí o Vitor abre a vasilha do arroz e tá o quê? Estragada, meu amigo. Mas pode que eu tô suvado. Mas pelo menos eu vou comer um galetinho prontinho com arrozinho novinho, entendeu? É. Faz morrendo aqui o arroz. Chegou o meu momento, senhor Vitor Hugo. Vou começar pela mais bronzeadinha, que é a que eu mais gosto. Olha isso, gente. Olha que prato gourmet. Cheguei aqui no escritório. Corri pra dar aula do Fatossé. E aí agora chegou uma caixinha. Eu quero mostrar pra vocês. Eu acho que esse aqui é o primeiro recebido oficial da Helena. Toda vida que alguém me manda um presente, eu fico muito chocada de ver a letra das pessoas, como são lindas. É de uma marca chamada Luluguita. Ela escreveu aqui a história dela. E aí ela escreveu aqui, olha que fofo. Pequena Helena, que você cheguei a este mundo cheio de saúde, trazendo muita luz para a vida do papai e da mamãe. Que Deus me proteja e cuide para o paciente seu. Com amor, equipe Luluguita. Vitor do céu, que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Olha isso. Olha isso. Coisa mais fofo. E é um macacão que eu acho que é tipo assim, olha, o corpinho. Então vai ficar só com o pênisinho aqui, entendeu? Ai, que coisa mais linda. Deu nem pra ver a cara do Vitor, né? Foi mal ali. Posicionei ruim. Ai, meu Deus. Isso aqui é de cabeça. Que coisa mais fofa. Olha esse. Cara, é muito o estilo das roupas que eu gosto. Muito. Sabe? Essa coisa assim, linda. Sem muito emprequetado. Linda. Linda. Roupa linda. Ai, gente. Obrigada. De verdade. Olha isso. Olha isso. Azul. Eu tô muito mal. Meu Deus, Vitor, olha isso. Não é linda? As perninhas. Ai, Jesus. Olha esse. Esse aqui é macacão também. Perfeição, perfeição, perfeição. Obrigada, gente. Esse aqui já é maiorzinho. Obrigada, obrigada. Eu amei. É muito o estilo das roupas que eu queria que a Lena tivesse. E podem mandar sempre, tá? Esse aqui é pequenininho. É o pênis. Ela já vai mandar sempre. Bom dia, bom dia, meu povo. Ontem não deu pra gravar lá no laboratório, mas eu vou deixar aqui algumas imagens de a Lena ontem se amostrando pra vocês com mãozinha no queijo, que é a mais linda do mundo. Vocês viram aí? Nossa. Orgulhosos. Eu tava tão preocupada, gente. Vocês viram, né? Tô começando a voltar a trabalhar agora, né? Que estou com mais disposição. Acho que depois da décima primeira semana, a minha energia, assim, começou a voltar pro meu corpo, entendeu? Começou a ter... Eu comecei a ter ânimo, porque antes disso eu realmente tava muito, muito mal de não conseguir fazer nada, de só ficar nesse sofá. E aí agora eu estou retornando à vida. Gente, gente, deixa eu contar pra vocês. Os caras acabaram de sair daqui, eles vieram instalar o meu espelho. Eu estou apaixonada com o tanto que ele é lindo. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Olha como ele é lindo. Ele tem essa iluminação. Então, ele tem uma largura maravilhosa. Eu ainda vou organizar o quarto inteiro. Aí, liga ali na tomada. Eu posso desligar. Acho que eu vou colocar um interruptor também. E aí eu vou decorar isso aqui bonitinho, né? Vou tirar esse outro espelho. E esse espelho maravilhoso, perfeito, impecável, é lá da Aura Glass. Lindo demais, né? Olha isso. Quando eu fechar a cortina, ficar tudo escurinho assim. Olha. Maravilhoso, maravilhoso. Aí, tem um outro ali, ó. Aquele outro ali vai lá pro escritório. Eles vão deixar o outro espelho lá. E quando eu for lá no escritório, eu mostro pra vocês. Eu invento de comprar umas frutas diferentes. E aí, depois eu não consigo comer. Você quer a frangueza? Amora? Cara, amora, eu acho. Eu sou muito a banana, sabe? A tangerina. Agora, eu vou ter que terminar de comer esse negócio aqui. É ruim, não. Mas, não é até as minhas favoritas, não. Tem outras preferências. Já sei. Vou fazer uma panqueca. Vou fazer uma geleia disso. Aí, vai ficar gostoso. Um panquequinho de aveia. Tenho que beber mais água. Mas, também, não tô conseguindo beber água. A vida dá gestante, tá? Complicada pra beber água, viu? Hoje seria meu primeiro dia oficial vindo trabalhar aqui no escritório. Então, eu tava super empolgada. Até que eu comecei a passar muito mal de novo. Tava cinco dias já sem vomitar, sem passar mal. Eu vomitei duas vezes hoje. E tudo quase do ômega 3 que eu tomei. Vou tentar almoçar. Eu tava super empolgada. Porque eu comecei a ter mais energia, né? Mais elogio. Ô, gente. Tô melhor. Já passei muito mal. Depois eu passei melhorzinho. Tô esquentando a comidinha agora pra eu comer. Eu queria mostrar aqui pra vocês. Eu queria mostrar o presentinho que chegou. Vou comentar, né? Esse aqui é de uma marca que a Mari Dalla me indicou. Chama simplesmente Oliva. Sério. Vocês têm que ver as roupas. Vocês vão ver primeiro que o Vitor, tá? Eu vou mostrar primeiro pra vocês. Depois eu vou mostrar pro Vitor. Olha isso. Com amor para a Helena. Vocês aguentam isso? Vocês aguentam isso? Olha esse macaquinho. Nessa cor perfeita. Ai, Deus. Já já vou ler a cartinha deles. Gente, tudo dessa marca é lindo. Tudo. Olha a blusinha. É um conjuntinho, ó. Eu não vou aguentar. Vou dar uma pé. Ai, meu Deus. Veio mais. Olha isso. Gente, sério. Que marca. Olha que look estiloso, né? Olha que marca maravilhosa. Olha os detalhes. Oliva. Tem aqui o botãozinho pra abrir. Sério, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Amei muito. Assim, já estou apaixonada. Depois eu vou fazer umas comprinhas. Eu não compro nada pra mim, né? Assim, o Vitor também não comprou nada pra ele. Mas eu tenho certeza que pra Helena a gente vai comprar. Tem que comprar, né? De qualquer jeito. Mas vou comprar as coisas que eu gosto. E chegou outro pacote, ó. O outro, na verdade, não é um presente pra Helena. É um presente pra mim. Mas, ó, já estou usando. Ó, achei uma céu de prata essa marca. Eu amei esse anel. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Aí veio aqui um colar. Um, tipo, um brinquinho pra cá. E veio o brinquinho menor. E uma bonequinha. Uma menininha. Certamente para representar a Helena. Gente, virei muito mãe, né? Muito obrigada. Amei. Rapaz, esse vlog tá mais picotado que não sei o que, né? Mas deixa eu finalizar ele mostrando os últimos recebidos de Helena. Ela ainda recebeu cada coisa linda ontem. E eu tô muito feliz. Muito polgada. Já estou com a barriga até maior aqui, ó. Ela aqui agradecendo aos titios e titias que me mandaram um presentinho. Vou pegar pra mostrar. Quando eu cheguei em casa ontem tinha essa caixa da Troc. Que são meus parceiros, super parceiros. Eu faço os meus bazares online lá. É tipo um brechó. É não. É um brechó, né? E aí são peças de segunda mão, de segundo uso. Olha que coisa linda. Essa batinha que eles mandaram pra Helena. Muito fofa. Tamanho P. Ela vai usar quando tiver maiorzinho. Eu amei. Aí mandaram coisinha de bebezinho. Muito legal de vocês entrarem lá pra verem se tem alguma coisa legal. Esse aqui é da Dolce Abraccio. Abraccio. Ó, é RN. É um conjuntinho de tricô. Lindo, lindo, lindo. Apaixonei também. Assim, ó. Um pezinho assim. Ai, delícia. E esse aqui achei muito fofo também. Que é um conjuntinho. Ó, de blusinha. Tá vendo? A blusinha que tem uns botõezinhos aqui. Eu amo essa cor. Meio azulzinho, meio cinza. Com a calça. E esse aqui é da Zara. Com o pezinho assim, fofo, né? Obrigada, equipe Troque. Ah, tem mais. Meu Deus, eu não tinha visto. E tem esse, ó. Outro cinzinho também. Fofo, fofo, fofo. Com o pezinho assim. Caramba, tinha um quadro. Eu não tinha visto. Obrigada, equipe Troque. Obrigada, Lu. Eu amei demais. Obrigada pela cartinha. Então é isso. Vamos encerrar esse vlog por aqui. Se inscreve no canal. Clica em gostei nesse vídeo pra eu saber que você gostou. Se você tiver gostado desse formato de vlogs, deixa aqui um comentário que eu gravo mais pra vocês. Tá bom? Beijo e vou. Tchau. Tchau.